E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com todos vocês galera? Pessoal, estamos aqui, mais um vídeo para vocês, desde já eu peço que vocês metam o dedo no like, deixa o like para poder estar ajudando o vídeo. Galera, vocês viram aí, fizemos algumas modificações na parte elétrica, né? E então pessoal, o que nós modificamos? Magneto e estator. A moto estava carregando pouco, tá? A moto está carregando pouco, porém pessoal, essa moto tem um problema. Provavelmente, provavelmente, essa moto está com problema na bateria, tá? Problema na bateria. Vamos aqui, como de costume, deixa eu ver aqui que eu estou com uma mão, deixa eu, deixa eu descompressionar. Isso, vamos ver, deixa eu chegar para frente um pouquinho, vamos ver se ela vai dar partido. Deixa eu ligar. Vamos ver se vai dar partida. Acabei de chegar com ela agora. Tá vendo aí galera? Por que que eu não acho, por que que eu não acho que é arranque? Porque se fosse arranque, ela não iria ligar em momento algum. Né? Essa moto faz o seguinte, a gente chega com ela carregadinha, igual vocês viram, bateu o dedo e pegou. No outro dia de manhã, quando você encosta ela no outro dia de manhã, já não vira, entendeu? E essa bateria é nova que ele colocou, porém é uma bateria que é meio xing-ling, né galera? O que que nós vamos fazer? Pessoal, já gravei o vídeo, tá? Fui lá, dei uma volta com ela e a primeira volta deu ruim, tá? Tive que fazer umas alterações, vou mostrar para vocês, vou tirar o carburador e vou mostrar para vocês onde que eu fiz a alteração. Estava secando a cuba, tá? Eu fiz três alterações, quatro, cinco alterações aqui que resolveu o problema. E a gente fez um vídeozinho, acho que eu tenho até aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu acender aqui. A gente fez um vídeozinho e eu abaixado, pessoal, somente abaixado mesmo. Ela deu até uma velocidade boa, isso foi agora, nove horas da manhã. Aqui, ó, estava voltando. Estava voltando aqui, hoje, quinta-feira. E aqui, foi a velocidade que ela deu abaixada, ó. 167 km por hora no GPS, na reta, tá, pessoal? Isso aqui foi na reta. Aqui eu estava parando, né? Fui parar para poder colocar o gravador de tela. 168, dá para vocês verem, não dá? 168 km por hora. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá, vamos gravar mais um vídeo, tá? Não deixe de deixar o like, galera, para poder ajudar o vídeo, comentar aí. Carburadorzinho, coso, né? Um queirinhozinho, 32 milímetros. Por quê que eu pedi para ele pegar um 32? Porque se depois ele quiser montar um 190, assim, não fica um carburadorzão muito grande, né? 32 está de ótimo tamanho, pessoal. Para uma moto que não é somente para pega, se for somente para pega, você pode usar aí até um 40, tá? Se for somente para pega, se tiver umas válvulazinhas maiores, é ideal um carburadorzinho maior. Tá? Não adianta botar um gigante se você tem as válvulas originais. Então, tá aí. Vamos lá dar mais uma volta? Vamos ver como é que vai ficar essa menina. Só que essa voltinha eu vou dar um pouquinho mais tarde, não agora. Mas segura aí que a gente já está voltando. Bora lá, galera. Vamos dar uma voltinha nessa motoca? Você está doido. A galera quase corregou ali, hein? Vamos dar uma voltinha nela. Nem vou passar por ali, não. Primeira volta, tá, pessoal? Primeira volta. Vamos ver como é que vai ficar. Na primeira volta dela. Como o celular está na minha cintura aqui gravando, galera. O celular está na minha cintura gravando. Eu vou ter que ligar. Vou ter que ligar o GPS. Vamos deixar ele marcando aqui. E a gente vai ver mais ou menos uma aceleradinha rápida que a gente vai dar. Se a moto vai engasgar, se não vai. Se vai dar bom, se não vai. Vamos ver. Vou até botar na minha cintura aqui de novo. Ai. O painel não está marcando, galera. Então... Nossa, galera. A moto mudou da água para o vinho, sinceramente. Melhorou muito mesmo. Nem se compara. Está chegando um outro comandinho aqui para a gente botar nessa menina. Você está doido. Vamos botar um outro comando nela. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, galera. A moto flutuou a frente aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. falta o excesso né, é louco meu, pneu fininho não para não galera, não vai que não ser furada tá, pneuzinho fininho não para não, vamos ver aqui se o GPS tá aqui na atividade ainda ou não, tá não, a hora que ele vem marcar, vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver acho que tem uma faltinha galera, acho que deu uma faltita, deu uma faltita galera, mas mesmo assim deu 145 rápido, rapidinho, 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 deixa eu botar na cintura aqui de novo, muito rápido pessoal, vamos ver se ela chegou a jogar algum, algum óleo pelo suspiro aqui ou não, jogou nada galera, jogou nada pelo suspiro, jogou nadinha pelo suspiro, só acertar a regulagem aqui, deixa ela um pouquinho mais, um pouquinho mais acelerada, mas vamos ver a vela, vamos ver a vela ali, vamos saber como é que tá o esquema da vela ali, vamos ver 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 agora chegamos aqui, o seguinte é dê uma olhadinha na vela tá pessoal, 100% certeza que o que está acontecendo não é a falta pelo gigler pequeno é a falta porque a cuba está secando tá e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo aí tá o que nós vamos fazer para esse carburador aqui parar de secar a maneira em qual ele está secando a parte aqui ó essa partezinha aqui essa porquinha aqui a maneira que ele está secando tá não tá dando tempo do combustível descer aqui embaixo onde o gigler fica praticamente encostado no fundo desse dessa porquinha aqui tá eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer beleza pessoal esse foi o primeiro a primeira volta que nós demos tá não deu bom vocês viram aí a moto agarrou aí de quinta marcha e não foi devido esse problema que está acontecendo mas nós vamos acertar também tem um outro comando aí que vai chegar para a gente estar colocando e vamos ver como que vai ficar essa situação valeu galera pessoal tamo junto aí vamos fazer um novo vídeo para vocês tenho certeza que nós vamos conseguir acertar esse problema valeu fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau